Bem-vindo a esse vídeo e ao mundo dos nossos produtos incríveis! Se você está procurando algo de qualidade que possa ajudá-lo a atender suas necessidades ou desejos, você veio ao lugar certo. Temos orgulho em selecionar produtos de alta qualidade que são projetados para atender às suas necessidades. Então, o que você está esperando? Aproveite as ofertas e não hesite em comprar pelo link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para obter o produto tão desejado. Cortador de cabelos Philips com 28 ajustes de altura Bivou HC 5610 15 R$ 210 Entrega grátis É um aparelho de cuidados pessoais projetado para parar e cortar cabelos de forma fácil e conveniente. Ele possui 28 ajustes de altura diferentes, permitindo que você corte o cabelo em uma variedade de comprimentos e estilos. É Bivou Possui uma lâmina de aço inoxidável de alta qualidade, que é resistente e resistente à corrosão. Além disso, ele possui uma tecnologia de autofiamento, que mantém a lâmina afiada por mais tempo, garantindo um corte preciso e uniforme. Cortador de cabelos Philips com 13 ajustes de altura Bivou HC 3505 15 R$ 143,99 Entrega grátis É um aparelho prático e fácil de usar, projetado para quem busca um corte de cabelo preciso e uniforme em casa. Com 13 ajustes de altura diferentes, ele permite que você escolha a altura ideal para o seu corte de cabelo, variando de 0,5 mm a 23 mm. É Bivou Possui uma lâmina em aço inoxidável autoafiável que proporciona um corte suave e preciso, e uma pente ajustável que pode ser facilmente removida para limpeza. Equipado com um motor potente e silencioso que proporciona um corte rápido e eficiente. Pode ser facilmente desmontado para limpeza e manutenção, e a lâmina pode ser removida para limpeza mais detalhada. 3. Aparador de pelos mundial Super Groon 10 Preto Azul Bivou BG03 R$ 138,49 Entrega grátis O aparador de pelos mundial é um dispositivo de cuidados pessoais para homens que desejam manter a barba e os pelos corporais aparados e bem cuidados. Possui lâminas de aço inoxidável autoafiáveis, que garantem uma paragem precisa e segura. Ele vem com 10 ajustes de altura de corte, que variam de 0,5 mm a 10 mm, permitindo que você ajuste a altura do corte para o comprimento desejado. É bivou, o que significa que pode ser utilizado em qualquer voltagem, facilitando o uso em diferentes locais e países. Além disso, ele possui uma autonomia de até 45 minutos de uso sem fio, e pode ser recarregado em apenas 2 horas. O aparador também vem com um kit de limpeza para ajudar a manter as lâminas limpas e em bom estado. É uma opção versátil e confiável para homens que desejam cuidar da aparência dos pelos corporais e da barba, oferecendo precisão, segurança e facilidade de uso. 2. Aparador de pelos Philips 8 em uma série 3000 Bivou MG37315 R$ 169 Entrega grátis É um aparelho versátil e multifuncional projetado para oferecer um desempenho preciso e eficiente na hora de cortar e modelar os pelos do corpo. Ele vem com oito acessórios diferentes, que permitem uma variedade de cortes e estilos, incluindo aparar pelos do nariz, orelhas, barba, bigode, costeletas e cabelos. O aparelho possui lâminas de aço inoxidável autoafiáveis, que garantem um corte uniforme e suave em todos os tipos de pelos, sem puxar ou irritar a pele. Além disso, possui um sistema de ajuste de altura de corte com 13 posições, que permite personalizar o comprimento do corte de acordo com a preferência do usuário. É Bivou Ele também possui uma bateria recarregável de longa duração, que oferece até 60 minutos de uso contínuo com uma carga única. Filco PCR 06P056301008 Alt Cortador de Cabelos Triple Action Titanium 127V 14W Preto Prata R$ 109,90 Entrega grátis É um aparelho elétrico projetado para cortar cabelos com eficiência e precisão. Ele é alimentado por uma fonte de energia de 127V e possui uma potência de 14W. O design do cortador de cabelos é moderno e atraente, com um acabamento preto e prata. A cabeça de corte é equipada com lâminas de membrana, que são resistentes e duráveis, permitindo um corte preciso e uniforme. O aparelho possui três pentes de altura ajustáveis, 3mm, 6mm e 9mm, permitindo que o usuário escolha o comprimento de corte desejado. Além disso, ele também possui uma lâmina ajustável para cortes mais precisos e detalhados. Agora que assistiu o vídeo e já escolheu o produto certo, você pode comprar com segurança, com melhor preço e maior desconto pelo link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Até a próxima avaliação!